fala turma um prazer tê-los aqui mais uma vez para mais uma das nossas vídeo aulas e turma hoje nós teremos uma aula de matemática onde nós falaremos sobre a subtração sobre a famosa continha de menos e hoje turma nós vamos ver algo que muitos de vocês têm dificuldade que é fazer continhas de menos quando nós precisamos fazer reagrupamento que é pedir emprestado para o número vizinho e turma isso acontece quando o número de cima ele é menor do que o número de baixo então por exemplo digamos que nós temos a seguinte situação nós temos três menos cinco o número de cima ele possui um nome ele se chama minuendo o número de baixo ele se chama subtraindo então cada um deles possui um nome percebam que o três ele é menor do que o cinco então nós não conseguimos tirar cinco unidades de três unidades então quando nós nos deparamos com essa situação na subtração nós precisamos pedir emprestado para o número vizinho então vamos ver algumas subtrações onde nós podemos fazer isso vamos aprender agora vamos começar com a subtração novecentos menos setecentos e cinquenta e oito aqui nós temos a primeira subtração nós sempre começamos a resolver a uma subtração a partir da ordem das unidades turma é muito importante que vocês saibam essas ordens nós temos as centenas e as dezenas e também as unidades então nós sempre começamos pela ordem das unidades nós vemos que aqui nós temos zero menos oito e nós não conseguimos tirar oito unidades de zero nós não conseguimos tirar oito de onde não tem nada então o que nós precisamos fazer é pedir emprestado para a ordem superior que a ordem das dezenas então nós vamos recorrer à ordem superior porém turma aqui nós temos mais uma vez o número zero este número zero ele não pode emprestar para o outro zero pois ambos são zero então nós vamos ter que recorrer para a ordem superior que é a ordem das centenas aqui na ordem das centenas nós temos o número nove e este sim pode emprestar para o número vizinho turma este número nove está representando nove centenas pois ele está na ordem das centenas então ele vai emprestar uma centena para a ordem das dezenas então quando ele empresta esta uma centena ele vai passar a se tornar agora o número oito pois ele acabou de emprestar uma centena então turma aqui na ordem das dezenas o que nós temos é dez dezenas dez dezenas é a mesma coisa do que uma centena então essas dez centenas vai ter que emprestar uma aqui para a ordem das unidades então nós vamos pegar uma dessas dez dezenas e vamos colocar aqui essas dez dez dezenas vai passar a se tornar nove dezenas então turma a partir de agora nós já conseguimos fazer esta subtração pois aqui nós temos dez unidades pois nós pegamos emprestado uma dezena uma dezena é a mesma coisa do que 10 unidades. Então, a partir de agora, nós já conseguimos fazer esta subtração. Nós temos 10 menos 8, que vai ser igual a 2. Depois, nós vamos ter aqui 9 dezenas menos 5 dezenas, que vai ser igual a 4. E, por fim, nós vamos ter aqui 8 centenas menos 7 centenas, que vai ser igual a 1. Portanto, turma, aqui nós temos como resultado o número 142. É bem facinho, é bem tranquilo de fazer, pedir emprestado é bem simples. E, turma, é muito importante que vocês saibam essas ordens de centena, dezena e unidade. Sabendo o sistema de numeração decimal, vocês vão entender o porquê que nós fazemos estes empréstimos, que, na verdade, nós estamos reagrupando os números em blocos de 10. Tudo bem, turma? Então, a nossa aula se encerra por aqui. Eu desejo a todos vocês bons estudos e nos vemos na próxima aula. Até lá!